Música Programa Tribuna Livre discutindo a cidade, os problemas e também as soluções. E hoje nós estamos falando sobre questões eleitorais, a questão mais jurídica. E para isso nós trouxemos o nosso convidado Marlon Lelis, que inclusive tem um grupo de discussão que é o MM... MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E eu vi uma discussão muito bacana a dia desse entre alguns amigos. Inclusive alguma piada que o pessoal estava falando, em que nós temos muitos políticos ladrões e muitos políticos sérios. Mas um dos motivos é que também a população não é tão honesta assim. Por exemplo, acabam comprando CD pirata, acabam comprando DVDs piratas, Windows pirata. Tem muita coisa errada também. Qual a sua opinião sobre por que existe tanta corrupção no Brasil? É porque o povo também é corrupto, Marlon? Essa é uma tese da antropologia. Roberto da Mata, em Heróis, Carnavais e Malandros, já trabalha essa tese dizendo que nós somos corruptos de berço. Tem um psiquiatra americano que ele fez um trabalho muito interessante, me falha o nome do profissional, mas ele analisou a experiência da chupeta na formação de caráter. Tá brincando? Jorou? Na medida em que um pai ou uma mãe troca um comportamento por uma chupeta, ou por uma coma que eu te dou isto, passe de ano que eu te dou isso, seja um bom menino ou uma boa menina que eu te dou isso. Ora, você está trocando aquilo que deveria ser um comportamento natural, socialmente aceito, por um prêmio. Então por que não o eleitor não troca o seu voto por 50 reais? É um churrasco com os amigos, um botijão de gás. Então se nós não mudarmos um comportamento que é inerente aqui na cultura brasileira, que é de berço, um pai e uma mãe têm que começar a educar os seus filhos para a cidadania, para uma sociedade que realmente será dele daqui a 10, 15 anos. Nós vimos na Copa do Mundo agora um exemplo que a mim tocou muito profundamente. Japoneses, limpando os estádios. Algo que para nós é insano até, né? Ninguém se preocupa com sua latinha, com seu copinho. Larga para lá porque tem alguém que vem. Não vai longe, a gente vai em cinemas na nossa cidade. Tem sessões que parece que você está saindo do chiqueiro. Verdade. Ninguém, não precisa limpar o cinema, mas pegar o seu lixo e colocar no lugar de destino que é uma lixeira. E tem várias lixeiras. Ninguém limpa a frente da própria casa. Da própria casa, porque aí vai passar um funcionário público para fazer a varrição. Essa falta de visão coletiva produz esse individualismo que, ah, eu quero o meu. A maldita lei de Gerson, que o pobre do jogador Gerson xinga isso até hoje. Eu quero o meu, dane-se o outro. Eu tenho dito em algumas palestras que faz um gesto simples. Varra a sua calçada, a do vizinho da esquerda e do vizinho da direita. Talvez durante uma semana isso não vai acontecer nada. Mas te garanto que daí a duas semanas o vizinho da direita ou da esquerda vai perceber que você faz isso. E ele vai se incomodar, pelo menos, e varrer a dele. Talvez varrer a do outro lado, quem sabe varrer a sua. Então nós temos que fazer gestos, Roberto, de que vá mudando. As pessoas têm que fazer um voto em um deputado pensando assim, o que esse deputado traz, porque agora a eleição é para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. O que esse que vem se propor a ser candidato faz para a nossa comunidade, para a nossa cidade? O que ele de fato, durante os últimos dois anos, não sei se ir longe não, que teve eleição em 2012, com certeza, os que sairão candidatos em 2014, 80% deles, tentaram a vereância? Ou são vereadores? Ou são deputados já eleitos em reeleição? Se for em reeleição, melhor ainda. O que esse indivíduo trouxe de benefício para essa cidade? Só festinha de aniversário? De aparecer na quermesse da paróquia? De fazer anúncio do dia das mães? Lotar a cidade de faixinha? Parabéns, papai? O que ele trouxe para a educação, para a saúde, para a moradia, para o transporte, para a segurança? Coisas básicas. O que ele trouxe para melhorar a qualidade de vida na minha cidade? Qual o projeto de lei dele que traz melhorias para a cidadania, no Estado ou na União? A função do deputado não é ser base aliada, é defender o povo e a casa do povo. A Câmara são os representantes do povo. Quem tem que defender o Estado é o Senado. A função do Senado é três senadores para cada Estado. Defender interesses do Estado. Agora, o cara que é candidato, ele é candidato porque ele sempre fez um jogo de futebol e dois churrascos para os amigos? Ou ele faz uma proposta concreta de ajuda à comunidade, de trazer a comunidade para o trabalho? Porque salvador da pátria, Roberto, não precisamos não. Precisamos de políticos conscientes e política maior. Porque hoje nós temos um arremedo de política nesse país. Você acha que a prisão dos mensaleiros traz uma certa esperança para o país? Traz. Talvez não traga a esperança no tamanho da justiça que muita gente espera. Muita gente acha que é justiça. Não, justiça quem faz é Deus. Nós aplicamos a lei. O direito brasileiro aplicou a lei junto àquelas pessoas que, diante dos autos, de todo o processo, entendeu que aquelas pessoas cometeram um ato contra... Você é advogado, né? No dia 24 de junho sai a resposta. É hoje? Não sei, eu acho que é. Então, se é hoje, até o meio-dia eu vou saber se eu passei no segundo exame da ordem. No seu conhecimento, é uma coisa que eu ia chegar nesse ponto. O Supremo diz que aqueles senhores cometeram o crime. E existem pessoas que dizem que eles não cometeram o crime. Com toda a vênia. Qual é a sua opinião? Quer dizer, a pessoa vai até o Supremo, são vários ministros, pelo que eu entendi, são muito conhecedores, e eles foram condenados. E agora estão dizendo que eles são inocentes. Qual a sua visão a respeito disso? Sem pegar questões partidárias, nada. Usando até uma expressão do juridiquês, com toda a vênia, máxima vênia, aqueles que acham que são inocentes e aqueles que acham que são culpados, como quem vem a atuar no campo do direito, direito eleitoral já há longa data, não advogando, mas na fiscalização, no acompanhamento. Os autos são muito claros, são páginas e páginas de investigação, houve investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, o relatório do Joaquim Barbosa, o relator revisor. Então, são 11 ministros, ô Roberto. E não quero crer que 11 ministros da Corte Superior, com grande conhecimento no direito, tenham se enganado a este ponto de fazer uma injustiça legal de condenar pessoas inocentes. Você pode discutir mérito de uma sentença ou de outra. Por isso tem os recursos. Mas os autos deixam claro as responsabilidades de cada um deles, de cada um dos envolvidos, e a cada um foi dado a pena entendida naquele momento. A inocência, ali, eu acho que a gente tem que deixar de lado. Tem que discutir a questão dos fatos provados nos autos e o quanto a pena foi adequada àquelas práticas identificadas. Como é que você vê a crítica dizendo que eles só foram condenados porque a mídia pressionou? Ou a mídia criou? Essa mídia, desculpa te cortar, perdão. Essa mídia é muito lerda, né? Porque entre a denúncia e a sentença foram 8 anos para quase 10. E o que se demorou nessa investigação, o que se demorou nesse tratamento deste caso, alguns dos envolvidos eram candidatos, eram deputados à época, foram reeleitos deputados, foram reeleitos deputados. Eu não vejo que houve uma pressão da mídia. No momento do julgamento, sim, porque é notícia. Como a Copa do Mundo é notícia. Se o Brasil perdesse o jogo dele para Camarões, você imagina o que estaria esse país hoje. Né? Quebrariam tudo. E com certeza teríamos um caos social. É notícia. Então a mídia trabalha com a notícia, com aquilo que vende de jornal, com aquilo que está trazendo a demanda do consumo do produto dele. Mas a mídia teve 8 anos e não fez nada nesses 8 anos. Ficou, deu a notícia da entrada do processo, fez uma ou outra matéria e acabou. Como a notícia do senador, do deputado Azeredo, Azeredo, que renunciou, que está em Minas, com o mensalão do partido dele, chamado assim, deu a notícia do fato, e que você ouve falar disso agora? Não. Como fez no outro caso. Vai dar notícia quando entrar em julgamento. Porque é o tema. Quem fala isso, está tentando achar explicações. É porque, sempre assim, quem está na frente do poder, se acha intocável. E, nesse Brasil, nós temos a Constituição, que é a lei maior que rege a todos. Temos vários códigos penais, civis, que trazem os seus ordenamentos. Tem o código eleitoral. Acho que as pessoas, quando vão trabalhar com a coisa pública, não têm que pensar que é a casa da mãe Joana. Nem a casa da Dinda mais tem o brilho que tinha. Derrubamos um presidente, por que não podemos fazer a condenação de pessoas que usaram de uma forma inadequada verbas para benefícios próprios? Uma das questões que mais me chamou a atenção é dizer que nunca houve nenhuma prova contra José Dirceu. Ele estaria preso injustamente. Não é uma alegação muito forte dizer que José Dirceu nunca houve nada contra ele. Qual a sua visão jurídica, agora que você conhece? A visão jurídica é assim, eu não conheço os autos na profundidade. Agora, José Dirceu é advogado. Teve um bom advogado na sua defesa. E se não havia provas materiais de forma contundente contra ele, isso seria demonstrado na defesa e seria acatado pelo Supremo. Eu só posso trabalhar com aquilo que eu sei. É um argumento de tentar mostrar para as pessoas que não conhecem os procedimentos de um processo de que todos os que estão lá são injustiçados. Como alguns entraram para a prisão na postura de injustiçados, braço erguido, rumo à vitória, como se fossem presos políticos na década de 70. Acho que essas pessoas, infelizmente, Roberto, eu convivi com muitos na década de 70, 80, porque eu sou da geração antiga, trabalhei junto a alguns movimentos sociais para a redemocratização do Brasil, estava junto às diretas. Então, assim, não sou amigo pessoal, mas conheci muitos no início da formação dos movimentos políticos brasileiros, final de 70, meado de 80. A meu ver, tinha uma visão daquele interesse do grupo que estava no poder. Esqueceram a história. Esqueceram o grande momento que é a democracia, a luta da democracia, e alguém tinha que ter o ônus. E muitos estão fora do processo que deveriam estar no processo. Isso a nação sabe. Olha, o tempo passou voando, sempre um papo muito gostoso aqui com esses convidados. Quero agradecer muito ao Marlon e também convidado para vir outras vezes no nosso programa. Marlon, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Estou sempre à sua disposição. Gente, muito obrigado pela audiência. Toda quarta, toda sexta, estamos aqui pela TV de estar aqui discutindo a nossa cidade. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau Obrigado.